A agência de classificação Standard & Poor's rebaixou nesta sexta-feira a nota de crédito da União Europeia. O bloco passou de AAA para AA+. O AAA é a nota máxima e indica que não há risco de calote. Em um comunicado, a agência afirmou que a credibilidade global de crédito dos 28 países da União Europeia declinou. Os motivos são as discussões cada vez mais ásperas sobre o orçamento entre os países. A agência também destaca uma redução na coesão do bloco. A União Europeia estava sob ameaça de rebaixamento da nota desde janeiro de 2012. A partir deste período, a nota de vários estados europeus, incluindo a França, foi reduzida. Atualmente, apenas seis países do bloco têm a nota máxima.